PagMenos e você Pensando em você, a rede de farmácias PagMenos mantém um serviço de atendimento farmacêutico por telefone, gratuito, de domingo a domingo, com plantão 24 horas. Estou falando do SAC Pharma das farmácias PagMenos. Esse serviço atende diariamente ligações para orientação e esclarecimento sobre medicamentos, seus princípios ativos, indicações e contraindicações, interações medicamentosas, além de procedimentos básicos de emergência. Se precisar, você já sabe, é só discar 0800 275 1313 e um de nossos farmacêuticos vão tirar todas as suas dúvidas. Farmácias PagMenos, saúde para ganhar o mundo.